O jogo definitivamente ficou bem hype a partir de que Vicious se tornou disponível. Então, peraí, peraí, peraí. Não, não iremos utilizar Eggman. Está na hora de fazer um Pro Gamer Move e utilizar o Mecha Sonic. Isso, acredito, que só vai promover mais ainda o caos ocorrendo aqui, mas, considerando que a gente vai para a Shao Cup, faz sentido. Vamos simplesmente em frente e ver o que... A gente imediatamente começa debaixo d'água. Certamente é algo que eu super gostaria de ver. Ok, quer saber? Isso funcionou. E a proposta... Ok, agora eu acabei de compreender o que o Spin Dash realmente significa. E, olha, vou ser honesto, isso faz pouquíssimo sentido como você mantém o Spin Dash. É super esquisito. Eu não entendo. Oh, isso aqui é uma pista curta com cinco voltas. Ok, eu compreendo. Eu estou extremamente em primeiro lugar aqui de uma maneira que chega a ser absurda. Como exatamente eu me coloquei nessa situação? Eu não sei. Eu só sei que eu me coloquei nessa situação. Ah, qual é? Você tem que fazer... E, ah, vale. Absolutamente vale do que vocês estão falando. Ah, até o Egg Robo me ultrapassar, isso é extremamente vale. Ah, qual é? Deixa eu pegar o Laponos. Uh, eu deveria ter feito um Spin Dash ali. Eu deveria ter feito um Spin Dash. Eu não fiz um Spin Dash. Aquilo foi um erro, mas talvez eu consiga me recuperar aqui. Tipo, Metal Sonic tem altas velocidades que eu posso utilizar para grande proveito. Não, isso não é utilizar grande proveito. Isso é o oposto diamétrico. Oh, ok. Não, se eu tivesse conseguindo um item, pelo menos. Oh, ok. São cinco voltas. São cinco voltas. Lembre-se que são cinco voltas. Eu ainda fiquei em terceiro lugar ali. Isso foi bom. Ok, beleza. Só se lembre. A quantidade de anéis que o jogo te concede aqui é menos que ideal. Ok, agora a gente faz drift para esquerda. Eu sinceramente não sei o que eu estava tentando fazer ali, mas me recuperei. Ah, mas talvez utilizar personagens pesadões, velozes, seja... Pera aí. Isso foi um risco grande, mas... Eu não sei o que eu estava pensando. Eu realmente não sei o que eu estava pensando, mas eu consegui ir lá por o suficiente para alguma coisa. Ok, eu acho que aquilo me salvou completamente de alguma coisa. Então isso foi bom. Ah, aqui debaixo d'água. Ah, porque eu esqueci completamente como é que se joga o videogame ali. Isso é algo que eu gostaria de saber. Eu quase morri completamente ali. Absolutamente quase. Pera aí. Oh, e eu acho que isso é terminar com todos os 20 anéis. Ok, não. Isso foi terminar com 10 anéis, porque tem um atraso. Mecha Sonic estava rindo muito disso, apesar de tudo. Ice Paradise Zone. Oh, de Sonic Advance 2. Ok, então. Uh, me pergunto se a gente vai ter um remix 16-bit aqui. Porque realmente parece... Ok. Personagens pesados significa... Quero saber. Tanto faz. Mas a gente simplesmente vai e pronto. Ou será que isso é tipo... Search of Condo? Possivelmente versão Search of Condo. Mas... Que... Como é que eu ia saber? Ah, sim. Claro. Absolutamente. Como é que eu ia saber que aquilo ia acontecer? Quer saber? Faz pouca diferença. Vamos utilizar a quantidade absurda de velocidade que a gente tem aqui com anéis. E eu vou conseguir eventualmente me recuperar. E vai ser incrível. E aí, esse é o poder dos personagens absurdamente velozes. Você simplesmente consegue chegar em primeiro brutalmente a partir disso. Ah, tem menos poder de recuperação. Caso você seja carteado, é claro. Como o que basicamente ocorreu aqui. E eu acho que o Spin Dash é mais fraco também. Mas... Poder de recuperação admirável é admirável. E a gente consegue dois Jaws também. Que não é o que eu queria e desejava. Mas... Eu fico em primeiro lugar apesar do que eu desejava. Isso é bom. Ok. Eggman ali... Quer saber? Jaws não vai conseguir nada. E isso é o que importa. E ó, tenho que me lembrar que eu tenho que começar Drifts realmente cedo nessas ocasiões. Com personagens pesados. Porque isso faz uma grande diferença. E tipo, eles são feitos justamente para serem utilizados daquela maneira. Ah, eu acho que... Era pra eu ter utilizado anéis... Quer saber? Não importa se era pra eu ter utilizado anéis ali ou não. A gente simplesmente segue. E é isso o que importa. Eu não queria ter jogado aquilo pra frente, mas... Novamente, isso pouco me importa. Oh... Espero que eu não esteja indo bem o suficiente para fazer uma SPB aparecer. Tipo, SPBs, basicamente, significam... Ei, olha, você... Você que queria rank pontos, você não vai conseguir nem rank nem pontos. Azar o seu por querer essas duas coisas. Não é exatamente ideal, mas... Oh, ok. Ahn... Ahn... E agora... Não quero nada disso. Mas eu quero... Ahn... Será que eu realmente queria a velocidade ali? Quer saber? Então, tu faz. Hum... Ei, lembra que eu tinha dito sobre... Achar que Metal Sonic não seria bom? Nas últimas pistas? Tô começando a achar que Metal Sonic é realmente bom. Eu acho que eu disse Metal várias vezes ao invés de Mecha. Mas, olha, paciência. Pequeno erro indiferente. O importante aqui é CD e... Por que a câmera estava olhando para baixo ali? Eu não sei. A propósito... Ahn... Aceleração... Não está exatamente boa aqui, ok? Não... Ou... Ou não. Isso... Acredito que não vai funcionar super bem. Ok, qual é? Ahn... Aquilo não era o que eu queria de maneira alguma, mas... Tá indo. Oh, meu Deus. Eu recuperei muito mais do que eu imaginava. Ok. Como você chega ali através deste túnel? Ahn... Rio Douro roubou um item meu. E isso é um acontecimento esquisito que ocorreu. Ahn... Quer saber? Eu acho que ir devagar de propósito... É meio que uma boa ideia aqui. Não simplesmente sai zap, zap, zap. Destruindo prisão. Destruindo prisão. Destruindo prisão. Como se isso fosse... Ser uma boa ideia. Ok. Mas... Isso está indo bem. Isso está indo realmente bem. Isso está suspeitamente bem. De uma maneira super desconfortável. Ok. Legal. Super... Realmente extraordinário. Ahn... Isso é a música de algum Battle Network? Simplesmente... Pera aí, não. Network Transfer... Provavelmente... Sério. Tem algo a ver com o Shaw Garden de algum modo. Ahn... Ok. Ahn... Alguém ficou ali com a batata quente. Eu vou simplesmente... Ficar aqui atrás. Ahn... Isso foi absoluto carteamento. Ahn... Qual é a infecibilidade ali? Seria algo tão tremendo. Mas é... Eu ainda não sei qual é a real do Wave Dash. Porque... Porque... Tipo... Eu percebi lá no top. Uau! Obrigado. Super legal. Acho que não dá nem pra eu me recuperar aqui. Não! Simplesmente permaneço completamente carteado aqui. Incrível. Ahn... E é o que é isso. Isso vale. Eu ainda não entendi o Wave Dash. Tipo... Eu basicamente confundi Wave Dash com Wave Tide em algum momento. Mas segundo o tópico de sugestões de kart, eu confundi dois conceitos completamente diferentes. Então... E é... Eu não lembro. Eu só sei que aparentemente o efeito de... Ahn... Spin... De Wave Dash é extremamente sutil e fácil de se ignorar. A propósito, eu estou em primeiro lugar. Agora, através de um Rubber Bending monstruoso ao meu favor ali. Então... E é isso. Só confirma que Mecha Sonic é realmente bom. Apesar de Mecha Sonic ser realmente bom... Ahn... Ok. Quer saber? Eu aceito isso. Eu perdi um monte de Lab Bônus. Mas eu aceito. Eu aceito esse Rank E. Isso não foi legal. Foi só eu falar. Foi só eu abrir a boca e falar que estava indo tudo bem. Que tudo ficou bem menos bem aqui. Mas... Ok. Só foi a terceira pista. E agora nós temos uma pista extremamente colorida aqui. Com texturas um pouco mais limpas do que o de costume. Se bem que eu acho que as texturas de chão ali não serão. Mas quer saber? Tanto faz. Eu não acredito que eu consegui passar por ali de modo algum. Mas eu não vou questionar de maneira alguma. A propósito. Essa música é especificamente de Trails in the Sky the Third. Não é verdade? Não pode ser do arco de competição do Trails in the Sky the Third. Eu sinceramente não tenho certeza. Mas enfim. É Trails. É isso que importa. É música boa. E é isso. Qual é? Isso é uma pista cheia de curvas? E é ok. Isso precisa ir mais rápido do que do meu próprio negócio ali. Ahn... Quer saber? Se eu conseguir... Acabar com o Eggman aqui... Oh! Ah! Seria hilário se eu tivesse atingido ele. Pode ter sido que eu... Tivesse atingido ele, mas não sei. Ok. Ahn... Oh não! Eu fui pego pela mesma coisa que desacelerou o Eggman ali. Engraçado? Sim. Ahn... Mas... Ok. Quer saber? Deu certo, mas eu não capitalizei adequadamente. Ok! Ok! Maria Robotnik simplesmente... Completamente causando interferência ali. Legal. Extremamente fantástico. Oh! Quer saber? Invencibilidade em terceiro. É exatamente o que eu gostaria de ter aqui. Ahn... Hum... Não gastei os meus anéis de uma maneira responsável. Yes! Ok! Eggman, além de estar na frente... Maria? Sai fora, Maria! Cai o mais fora possivelmente imaginável. Jackpot! E eu fiquei em primeiro. Como eu fiquei em primeiro, eu não tenho certeza. Mas... Eu... Consigo aqui... Oh! Eu podia ter pego 20 anéis. Eu podia ter pego 20 anéis. Não peguei, mas isso aqui foi incrível. Me pergunto quão bom o Mecha Sonic seria em alguma dessas... Das fases dos estágios especiais. Eu tô intrigado agora. Ei! Hero Show Garden! Isso... Faz todo o sentido. Ahn... Ok. O que atingir primeiro? Quer saber? Provavelmente a melhor coisa a se fazer é começar... Ahn... Por aqui e... A... Atingir? Ok. Ótimo. Eu estive preocupado. Por alguns motivos... Momentos. Motivos? Por que? Minha mente foi para motivos. Eu não sei. Ahn... Vamos continuar por aqui. Vamos simplesmente continuar por aqui. Ok. Ótimo, ótimo, ótimo. Ahn... É... Eu acho que é melhor acertar coisas aqui em cima. Oh, oh. Isso... De repente se tornou realmente ruim. Realmente rápido. Mas... Dá pra... Dá pra recuperar. Isso é plenamente recuperável. Ok. Ok. Beleza. Agora... O que eu faço nessa situação realmente? Ahn... Dá pra eu atingir isso? Ok. Oh, oh. E agora eu vou ter que dar uma volta aqui. Ahn... Não sei se isso vai... Dar super certo, afinal. Oh, iá. Eu tô escutando... Ting, ting... Ahn... Yeah, eu não otimizei isso de modo algum. Mas... Ei, rank B é melhor do que... Oh, nós temos água de novo. Tipo, estar na água foi exatamente o maior problema daquela última fase da primeira pista. E... Pois é. Ahn... Mal... Início. Definitivamente um início que não foi bom. Ok. Poderia ter sido bem melhor. Mas acabou não sendo. Oh, peraí. Uh... Ok. Esquerda ou direita? Em mais nenhum lugar? Oh, isso foi... Feio. Mas eu consegui... Em teoria, teria conseguido algum... Oh! Ok. Isso... Ahn... Não consegui passar a batata quente. Oh, esse mapa aqui vai ser simplesmente um capteamento absoluto, não vai? Oh, não! Eu não quero peão! Tipo, eu acho que se eu realmente tivesse utilizado o peão ali... Yeah. Olha... Olha... Olha pra isso. Olha pra isso. Isso... Simplesmente parece uma catástrofe ocorrendo aqui. Será que eu vou conseguir me recuperar dessa jossa? Eu não sei. Eu estou, tipo... Plenamente em oitavo. De uma maneira que... Não parece recuperável. Especialmente considerando que... Tipo, isso aqui é uma pista estilo Mount Royal, não é verdade? Ahn... É o que parece para mim. Ok, ok. Atalho. Bom atalho. Ahn... Ok, eu super tinha que soltar ali. Ok, se eu me jogar para cima... Ok, eu acho que isso foi bom. Isso foi bom. Isso foi bom. E eu estou ganhando uma tremenda velocidade. Eu fui jogado para primeiro lugar tão rápido ali. Oh meu Deus. Isso foi absurdo. Se eu tivesse tentado fazer aquilo de propósito, eu não teria conseguido. Se eu terminar isso aqui com 20 anéis, eu vou ficar tão feliz. Depois de ter perdido tanto lá, bônus ali. Ok? Yeah. Não consegui. Mas isso foi simplesmente ótimo. E fez eu liberar alguma coisa também, o que é notável. E agora... Esmeralda. Ahn... Yeah. Que tipo de horror é isso aqui? Horror no qual... Oh, é esse? Espera aí. Isso aqui não é tipo o pior de todos? Eu vagamente me lembro desse aqui ser o pior de todos. Mas toma o tubarão. Oh, não, não, não. Isso aqui não é o pior de todos. Absolutamente não é o pior de todos. Mas ok. Belo é uma pancada. Ok, isso... Isso se torna... Ok. Eu vou simplesmente reiniciar isso. Uma vila. Isso já foi tão rápido que eu... Eu acho que eu consigo um Rank S aqui sem muitos problemas. Simplesmente... Ei! Através da velocidade eu consigo atingir. Não foi ideal, mas... Honestamente... Ninguém é ideal. Meu, mesmo com o Mecha Sonic sendo inacreditavelmente pesado... Ó, qual é? Sério? Aquilo não foi velocidade suficiente? Meu, não... Entendo realmente como funciona isso aqui. Eu pensei que a minha velocidade estivesse basicamente... Ok. Eu tinha que ter gastado todos os meus anéis ali. Coisa que eu não tinha realmente entendido. Mas agora eu entendi. Ou eu não acredito que eu consegui atingir ele ali dentro daquelas circunstâncias. Mas foi o que aconteceu. Oh! Oh! Foi o que aconteceu ali também. Algo me diz que... Quem estava testando esse mapa simplesmente estava testando... Utilizando personagens pesados, porque... E a Mecha Sonic está meio que trucidando aqui. De uma maneira surpreendente. Olha só o filho da mãe utilizando o próprio corpo para obliterar. Oh, eu não queria ter lançado aquele tubarão, mas... Ahn... Está valendo, apesar de tudo. Ok. Será que eu consigo? Oh! Hmm... Seria incrível se eu tivesse conseguido. Ok. Pimba. Esmeralda liberada. Isso... Acredito... Que é um tremendo de um sucesso. Ok. Isso. Isso foi ótimo. Isso foi simplesmente incrível. Eu acho que eu finalmente estou chegando a ponto de fazer relativamente de boa algumas das esmeraldas. O que é surpreendente. Realmente surpreendente. Rank S confortável em vichas. Apesar de eu meio que ter trapaceado ali, mas eu liberei o Echo. Eu nem sabia que o Echo estava disponível como personagem, mas ele, sem dúvida alguma, foi liberado. Sakura Wars? Ok. Eu acho que isso aqui é Sakura Wars. Ahn... Coisa que eu nunca joguei... Legal. Coisa que eu nunca joguei e também, honestamente, tenho pouquíssimo interesse em jogar. Eu já vi muita gente dizendo... Ah, cega, por quê? Cadê Sakura Wars? Cadê Sakura Wars? Mas, honestamente... Ahn... Por que qualquer ser humano iria querer uma visual nova ou... Ok. Deixa eu refazer essa frase. Por que alguém iria querer um jogo que é parcialmente simulador... De namoro e parte jogo de estratégia com mechas? Pois é. Não uma audiência cheia de dinheiro que absolutamente a SEG estaria interessada em cortejar, mas provavelmente estaria jogando jogos no celular, mas... Enfim, o que eu quero dizer é que isso não me interessa e eu acabei de perceber que, tipo, RPG parcialmente... RPG parcialmente visual nova ou seria simplesmente Persona, que também pouco me interessa, mas... Uuuuh! Mas, certamente, é tremendo sucesso. Lestamente, eu só estou mais irritado com a existência de Persona, mais por seu efeito negativo na série Trails do que qualquer outra coisa. Eu acho que eu não sou o único a pensar isso, considerando o estado de... Ahn... Honestamente, a ilusão já estava na série desde... Ohn... Desde... Ahn... Azure, pra falar a verdade... Mas, sei lá... Aparentemente... Não tem exatamente um sistema de Relationship Points nem nada no... Novo próximo Trails, então... Excelente. Isso foi perfeito? Isso foi simplesmente... Ou não foi perfeito? Porque o Knuckles me... O Knuckles me ultrapassou em uma das pistas ali, mas... Eu não estava nem prestando atenção nas pistas, eu estava... Simplesmente falando sobre Trails mais do que tudo, mas... Ok, eu nem vi o nome dessa fase, tanto faz. Isso... Sei lá... Só me dá memórias de Sonic Chaos e afins... Só pela estética da fase... Oh! Sonic Advance 4! Oh yeah! Sonic Advance 4 existe! Ahn... Teve alguma coisa relevante com Sonic Advance... Oh meu Deus! Sonic Advance 4... Sonic Advance 4 desde... Ahn... Que eu joguei... Oh meu Deus! Isso... Isso não é feito pro... Pro Mecha Sonic. Isso aqui realmente não parece algo feito pro Mecha Sonic. Só... Só dizendo. Ok, grande atalho. Oh! Atalho absolutamente quebrado. O atalho mais quebrado possivelmente imaginável. Enfim, o que eu... Monster Boy? Ahn... Yeah... Não... Obrigado. Eu vou simplesmente seguir em frente aqui de boa. E você pode ficar aí fazendo sei lá o que enquanto eu... Ok, isso não foi legal, mas... Ahn... Quase foi. Ahn... Ok, eu acho que eu... Pera aí. Eu acho que eu estive... Será que isso aqui é uma fase que é basicamente, principalmente feita pra você fazer... A maioria das coisas em estado de wave dash? Porque... Para mim parece que sim. Ahn... Dependendo da situação. Ahn... Ok. Bom... Rival simplesmente vai... Ultra... Oh... Ultra cair no buraco. 64. Meu jogo favorito. Ahn... 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 Que jogo... Mais adequadamente poderia ser descrito como... Ahn... Cair em buraco 64. Bom... De certa maneira... Super Mario 64... Ahn... Da um ponto de vista objetivo, mas... Provavelmente tem algum outro jogo de plataforma com mais buracos para se cair em. mas eu não sei, eu não joguei jogos de plataforma de Nintendo 64 suficientes para isso. E é, teve alguma atualização? O Sonic Advance 4 que eu joguei na Sage no canal em um dia, ou ele simplesmente terminou sendo mais um projeto abandonado como é de praxe? Tá, aí uma bela de uma pergunta. Ah, não. Itens simplesmente impedindo que eu utilizasse anéis ali. Ok, quer saber? Slipstreaming. Ah, Knuckles. Hum, Knuckles completamente acabando comigo ali. E é, terminei sem muitos anéis ali também, o que me decepciona, mas essa fase foi meio que ótima. Ah, aqui ele foi um início complicado, mas depois deu uma melhorada. Ok, World War... Oh, debaixo d'água? Não estou feliz com isso. Ok, isso foi um princípio realmente ruim. Oh, isso aqui provavelmente é baseado em eco, agora que eu estou pensando. Ok, vamos lá. Pimba. Então, pimba. Ok, o que mais agora? Para onde mais eu vou? O que mais eu quero? O que mais é desgirável? Ok, dá para eu subir ali para um nível acima? Através aqui. E... Ok, só tem mais duas coisas aqui. Ah... Oh! Aquilo foi quase perfeito. Oh, não! Ok, eu vou reiniciar isso aqui. Porque eu estou tão decepcionado. Tipo, aquilo foi quase perfeito, então eu errei algumas coisas super fáceis de uma maneira simplesmente inacreditável. Vale... Vale rebobinar isso aqui. Ok. Eu, de algum modo, fiz isso piorar um monte, de repente, e eu acho que eu perdi duas chances de uma única vez ali, mas... Tá... Tá ok, apesar de tudo. Oh, eu acho que eu atingi a mim mesmo por acidente... Ah, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que, de fato, eu estou fazendo? Sendo impaciente demais quando eu realmente deveria ser paciente. Tipo, basicamente é isso que está causando problemas. Todos os meus problemas causados pela impaciência para variar. E agora, olha só. Olha só esse mapa completamente fácil aqui. Tá, tudo bem. Crispy Canyon. O que raios é um canyon crocante? Um canyon feito de wafers? Honestamente, isso aqui parece um canyon feito de wafers. Então, quer saber? Mais provável do que parece. Ok, vamos para a direita primeiro e a gente vai. E a gente vai. Certamente, sem dúvida alguma. Nós temos mais música de Falcon. Sem dúvida alguma. Oh, meu... Eu estou entendendo o level design. Eu estou entendendo todo o level design que está ocorrendo aqui. Ok, não era para eu ter soltado ali. Ok. Isso aqui é fase de alta velocidade. Ok. Legal que eu não fui o único a ter sido demolido pelos cactos ali. Ok. Pera aí, sério? Três altas? Isso aqui realmente parece como uma fase que deveria ter cinco. Mas eu não vou questionar nem reclamar. Oh, isso aqui é de Ys. Especificamente. Especificamente. Ah, isso aqui não é tipo... É, é. Eu acho que... Uh! Eu acho que aquilo era eu com muito, muito medo. Especificamente. Qual é? De Ys em Roma. No qual existem... Pera aí, não. No... Ah! O jogo no qual você joga com personagens que não são o Adol. Por que eu estou falando isso como se fosse algo tipo... Isso é algo que acontece desde tipo I7. Então... Eu não sei o que. Ok. Eu vou... Por favor. Por favor. Uau. Eu acabei completamente demolido aqui. Essa última curva. Eu não sei o que fazer ali. Crispe. 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 É, isso seria um reset. Eu, no mínimo, ficaria em quinto ali. Mas... O que faz? Ys 9. Eu poderia simplesmente ter falado Ys 9 e pronto. Mas... Não. Estava tentando procurar nos meus bancos de memória Monstrum Nox. É claro que tentar se lembrar desse título é algo que eu não conseguiria. Oh! Ok. Eu não acredito que aquela era uma estratégia válida. A propósito, que eu descobri por puro acidente... Ah! Qual é? Oh! Eu... Eu estou... Eu estou super cateado 64 aqui. Normalmente, as chances de eu me recuperar só ficam bem menores. Enquanto que os jogadores ali também ficam bem menores. Ok. Eu estou grande. Talvez eu consiga algo bom por estar grande. Eu percebi que não tem muitos atalhos aqui a propósito com barreira. O que... Ys... Absolutamente... É algo que não favorece nada aqui. Ok. Ys... Ys... Você vai tão rápido nessa fase que... Eu acho que você simplesmente não é muito auxiliado por itens. Ys... Mesmo ter itens aqui não... Não te ajuda muito. Por mais que... Por mais que... Em teoria... Devesse. E considerando a quantidade de cactus no lugar inteiro... Eu acho que você tem que soltar o botão realmente cedo e é assim que você faz. Mas eu não tenho real certeza. Que é tipo... Olha pra isso. Cês já escutaram... Uau, 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 uau... Ali de... Alguém vai ser... Pois é. Resetar aqui acabou não ajudando ninguém. E eu acabei entendendo menos ainda como essa fase funciona. Ok. Vamos. Espero que isso aqui não seja uma situação Turquoise Hill novamente. Isso realmente não é o que eu quero. Uma situação Turquoise Hill. Ok. Eu pensei que eu estava em Wave Dash ali quando eu não estava. Isso é um problema comum. Pensar que eu estou em Wave Dash quando eu realmente não estou. ou Slip Tiding ou sei lá o que seja. Ok. Solta. Ok. Quer saber? Isso foi simplesmente ideal. Isso é o ideal. Isso é o ideal que eu tenho que fazer ali. Vamos ver se eu consigo fazer tal coisa. Ou se... Ok. Aquilo foi uma maneira limpa de fazer aquela curva. Acho que na verdade foi uma maneira meio suja de fazer aquela curva. Mas... Está valendo? Sim. Está valendo. Uh! Ok. E assim você precisa bater. Você precisa bater. Pião aqui só existe para causar problemas. Então ainda bem que o rio do ouro está meio bugado ali. Porque eu não iria querer aquilo nem de graça. E eu estou sendo oferecido isso de graça. Então não tenho certeza do que eu estou dizendo exatamente. Só sei que... Jogo se jogando sozinho ali naqueles momentos é bom. Eu percebi que basicamente tem alguns momentos que o jogo se joga sozinho aqui. Só para fazer os personagens mais pesados funcionarem. Porque não tem como você se controlar a tempo de modo algum. E eu percebi que essa fase era uma das fases na qual isso se aplicava. Eu nem queria utilizar o Mecha Sônica. Que eu queria trocar de personagem. Mas devido a como o jogo funciona. Eu simplesmente não era algo presente na minha mente. De modo algum. Oh! Versão... Ah! Savage Regime dessa música. Eu não estava preparado de maneira alguma para aquela parede de espinhos diante de mim. Talvez a CPU estivesse preparada por virtude de já saber como jogar o mapa. Mas... Ah... Yeah! Espero que aquilo não seja algo que eu tenha que enfrentar na segunda volta. Eu não sei como eu consegui passar por ali tão perfeitamente. Só sei que eu consegui. Ok. Anéis, anéis. Muitos anéis. E você segue. E permanece seguindo. Oh yeah! Oh yeah! Mecha Sônica. Grande. Com a sua velocidade. E peso aqui, certamente. Oh! Olha só esses instrumentos. de Mega Man 8 sendo utilizados aqui. Interessante. Especificamente me lembrando. De... Da... Música de... Ok. Da música de... Seleção de fases. Ah... Ok. Vamos ver então. Ok. Os pinhos aqui são muito menos assustadores do que parece. É só pra pegar pro cara que está em alta velocidade no início da corrida. Quem não está... Não tem problema assim tanto. Ok? Eu acho que eu fui completamente... Uuuuh! Ultrapassado de uma maneira super desequilibrada com você. Oh oh. E a... Hum... Hashtag momento carteado. Ok. Tem gente explodindo ali em cima. E recebendo... Ah... Suas próprias formas de carteamento. Então eu vou... Simplesmente seguir aqui em ultra velocidade. Tô nem aí. Eu... Eu passo por cima do absoluto nada. E me recupero apesar disso. E... Ah... Sou deixado para trás. Mas... Yeah! Ok. Talvez eu consiga... Uau! Oh, peraí! Eu acho que eu poderia ter ficado em segundo lugar ali. Ah... Da hora que eu fui bem basicamente tudo. Mas aí no final eu dei azar. É! Tanto faz. Eu aceito o B. Nunca aceitei um B tanto antes na minha vida tão bem. B de bem. Ok. Ah... Isso parece... Algo meio horrível. Ó, qual é? Ah! Bela pancada. Ok. Ok, agora... Ah... Vamos... Pimba! Uh! 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 Isso não foi bom. Peraí! Eu pensei que eu tivesse que pegar mais coisas. Ah! Ok! Beleza! Maravilha! Isso soa... Como eu não prestei atenção de... Ah... Quer saber? Tanto faz. Uh! Peraí! Yeah! Liberar isso... Dez segundos... Não estamos em situações boas. Eu só tenho que descer aqui e... Isso... Provavelmente... É coisa do Iveki Naganuma. É o que eu iria dizer. Ah... Ok. Aquilo não vai... Atingir nunca. Ah... Como lidar com isso? Não dessa maneira! Ah... Mas que tal dessa maneira? Tá valendo! Operators Overspace soa como algo bem agressivo. De uma maneira preocupante para mim. Ok. Ah... Aquilo foi... Ok! Isso certamente é uma das maneiras de todos os tempos de começar uma pista. Uma pista que vai ser longa. Peraí! Isso aqui é de... Spark? Isso parece... Coisa de Spark 2. Agora que eu tô pensando. E a música soa bastante Spark 2. Ah... Ok. Pensei que eu tivesse que fazer drift ali, mas... Pode ser coincidência. Pode ser uma coisa inspirando outra. Pode ser que isso aqui seja... De... Ok. Eu ia... Eu queria falar Space Channel 5 porque... Espaço, mas... Fantasy Star Online. É o que eu queria dizer. Pode ser. Eu pensei que isso aqui fosse, sei lá... Uma fase cheia de armadilhas, etc. Mas não, simplesmente... Ei... Se liga... Rampas! Já pensou nesse conceito? Se afogue nesse conceito. O quê? Tanto faz. Isso tá funcionando e é isso que importa. Meu, eu não gosto de dar kickada e fazer você perder velocidade ali. Isso... Não... É legal. Mas... Quer saber? Tanto faz. Isso... Isso é basicamente uma fase feita pra personagens rápidos e velozes. Rápidos e pesados, eu deveria dizer. Ah, sim! Rápidos e velozes! Ah, sei não, mas algo me diz que nem o Vin Diesel, nem o The Rock iriam aceitar estar naquela série se tivesse esse nome. Só dizendo. Ah, a propósito, eu percebi que os anéis ali que já tinham sido magnetizados por alguém acabaram sendo desmagnetizados ali. Ah, porque eu não consegui pegá-los. O que é algo certamente interessante. Eu percebi também que essa fase tem duas camadas. Isso... É algo bastante interessante também. E, novamente, terminando com 18. E, novamente, eu acho que eu liberei alguma coisa. Ah, eu tenho que parar de... Oh, eu percebi a SPB ali! Que tinha detectado que eu tava indo rápido demais. Ha! Ok. E agora... Qual é essa fase? Oh, é essa fase! Ok. Eu acho que simplesmente estar com o Mecha Sônica aqui é algo que deve ajudar pra caramba. Ah, a propósito, eu acho que eu fiz a decisão errada aqui. Mas pode ser que não. Quer saber? A escolha de personagem que você tem aqui... Eu acho que é algo que faz uma grande diferença se você vai vencer ou não em alguns estágios especiais. Só dizendo, e como eu, basicamente, sempre ia com o Eggman, eu não tinha a grande vantagem que o Mecha Sônica tem aqui. A vantagem do peso e a vantagem do peso e a vantagem da velocidade. Eu tô simplesmente indo. Ok. Isso tá um pouquinho menos que ideal, mas... Oh, peraí, é isso? Quer saber? Pertinho do fim e... Ah, vamos iniciar isso aqui. Isso parece bem fácil de se fazer. Ok. Imediatamente ir pra frente ali. Causa uma pancada. E aqui eu vou pegar... Quer saber? Vamos ver o que eu consigo com isso aqui. Ok. Uma pancada. E agora, com esse Jaws... Acredito que isso vai valer. Ok. Eu acho que só foi mais uma pancada ali novamente. Tenta ir rápido de novo. E o que eu ganho? Dois tênis de velocidade. Quer saber? Isso pode ser bom, considerando a absurda velocidade que a gente tem aqui. Ok. Pimba. Ok. Pega um item. O que vai ser? Tubarão? Eu aceito. Ei! Olha só. Tá liberado. Eu estou indignado profundamente. Tipo, ok. Eu sei que aquilo não foi culpa minha. Mas... Eu não sei porque eu disse. Eu sei que aquilo não foi culpa minha quando aquilo absolutamente foi. Mas... Tá valendo. Invariavelmente. Ok. Vá em frente. E atinja. Ok. Atingiu. Mas eu estou meio que... Ah, quer saber? Não foi a ideia mais inteligente que eu tive na minha vida. Ok. Jaws. Você consegue. Oh, qual é? Eu mirei errado. Oh. Ok. Hum. Vamos ver. Sucesso? Não. Isso não é o que eu qualificaria de sucesso. Ah, qual é? Pare de boosts insanos. Ok. Aquilo foi um sucesso. Mas eu simplesmente dei azar. E não há muito que você possa fazer quando você dá azar. Ok. Mas... Eu consigo, meu sim. Vamos lá. Se eu conseguir fazer mais de uma pancada aqui, isso vai ser realmente legal. Oh, beleza. Já está quebrado. O resto não importa. Só preciso alcançar a esmeralda e chegar no final aqui. Muito mais fácil. Com o Mecha Sonic. De uma maneira que chega a ser absurda. E os stars especiais. Parece que não são equilibrados. Para todos os personagens disponíveis. Isso é um problema. Basicamente são feitos para personagens rápidos. E personagens que não são tão rápidos. Eles ficam meio que um pouquinho na poeira. E... Ah, é isso. É simplesmente essa realidade. Não solte o drift quando você está próximo de um buraco ali. Porque isso só vai acelerar a sua queda. E isso, naturalmente, não é algo que você quer. Quando isso vai fazer você simplesmente cair no buraco completamente. Isso... Isso foi... De certa maneira fácil. Estranho. Muito estranho. Estou começando a achar que o Mecha Sonic é um pouquinho quebrado. Mas... Oh, eu liberei dois personagens diferentes. Não era o que eu imaginava.